E aí então pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Richman Codename 47 e bem Hoje vamos para a fase Tradições de Negócio, né? No último episódio a gente fez a fase Saudações do meu pequeno amigo E inclusive essa fase também tem no Richman Contracts, né? O Richman Contracts é... É... Realmente é a continuação desse jogo, cara Se não é a continuação, não sei o que é Então tem a mesma fase, com o mesmo objetivo, no mesmo lugar Nesse... no Richman Contracts, né? Então, antes de entrar nessa fase a gente não pode ter nenhuma arma de ferro Para a gente entrar aqui sem disparar o alarme, né? Vamos falar com o recepcionista aqui E nesse diálogo ele falou que tem um quarto reservado no nome de... É... Filipeira alguma coisa, né? E aí o cara... Ele vai pegar o caderno para ele conferir se o nome está certo mesmo, né? Aí Então ele está no quarto... É... 202, né? Onde a gente vai ter que ir Então agora a gente vai ter que vir aqui antes Vamos vir até a... Esse negócio de banheiro aqui Vai ter uma roupa de banho para a gente aqui A gente vai correr até aqui, ó Porque a gente vai ter que matar um cara que está na sauna Para pegar o cartão passe dele Vamos entrar aqui Pronto Aumentamos aí o... O negócio de calor da sauna, né? Isso é típico, né? Isso aí é clássico de... De filme, na verdade, né? Porque em jogo não tem muito de matar os caras assim Porque assim que ele morreu a gente vai entrar aqui Pegar o cartão dele E assim a gente vai ter acesso a todas as outras portas, né? Sem elas estarem trancadas Agora vamos pegar o nosso termo novamente, né? Não vamos sair assim Mas tinha outras coisas aqui também, ó Tinha outras coisas no chão do ritmo que ele deixou aqui Agora vamos cair fora Ali a gente também pegou o fiber wire Que estava indo com aquela roupa Agora vamos subir aqui, ó Rapidamente vamos pegar esse negócio que está na porta Ué? Ah tá Pronto, agora vamos vir para cá Vamos entrar nesse quarto Vamos vir para essa varanda E ali do outro lado vai ter um cara que a gente vai ter que matar, né? Porém, ele tem que passar ali na varanda antes, né? Para ele ficar de costas Porque a única arma que a gente tem aqui é o fiber wire Então não dá para matar ele de longe, né? E também porque nessa fase não dá para você entrar com armas Porque senão eles vão te detectar no detector de metade lá Vamos esperar ele aparecer ali Ok, apareceu Ele vai ficar dando uma olhada Assim que ele entrar a gente já pula Esse é o único primeiro parkour que tem no jogo, né? Acho que é o único que o primeiro parkour que a gente vai pular de uma varanda para outra A mesma coisa do Hitman Contracts, cara A mesma fase, o mesmo cenário Tudo a mesma coisa Ok, vamos lá Pulamos Já estou aqui com o fiber wire Vamos entrar aqui Ah, o cara percebe isso aqui, hein? Não dá tempo dele virar de costas, né? Essa foi outra fase desse jogo Que eu considero a melhor fase, né? Ela foi muito boa Tipo assim, os cenários bem feitos E as texturas também Eu acho que a fase Assassinade Oxe, está pegando o cara, mano Eu acho que as fases ou assassinade de Lee Hong E essa fase são As melhores fases que tem E agora Caramba, o cara não para de agarrar Agora vai ter um cara aqui dentro do Do banheiro A gente também vai ter que matar ele Com a arma de silenciador Que a gente pegou na mesa Pronto E agora Nesse quarto vai ter uma maleta Essa maleta A gente vai usar ela Para pôr uma bomba É um É, se não me engano É uma bomba nuclear Que a gente está procurando aqui, né? Antes deixa eu deixar minhas armas aqui Para Não dar risco, né? Deixar as armas aqui Para passar pelo detector de metal Agora vamos Voltar pela varanda mesmo, né? Não dá para sair pelaquela porta Porque tem uma segurança Então a gente vai voltar pela varanda Com a maleta Agora a gente vai ter que ir para o terraço, né? Vai ter que ir lá Para o terraço do prédio Porque é lá que a gente vai ter acesso A um cômodo que está A bomba que a gente quer Eu não sei se é Tipo, é uma bomba Mas eu não sei porque é uma bomba, né? Parece que é uma bomba química Que ele está Querendo pegar É... Eu não sei porque Eu não li aquele resumo da fase Que tem no... No computador, né? Antes de começar uma fase Sempre tem um resumo Explicando a fase Só que eu não... Eu não leio não, né? Eu já vou indo logo e... É isso Ok, agora vamos encontrar a saída aqui É... Ali A luz verde Aqui a saída Que agora aqui no terraço A gente vai vir para cá Para o lado Eu vou deixar o FiberWare Ativado aqui Vamos pular essa janela Vai ter um segurança aqui dentro E ele percebe quando a gente Chega perto dele Matamos Ok Agora vamos seguir por aqui Pegar a maleta Aqui não vai ter ninguém E aqui onde está a nossa bomba, né? Acho que é uma bomba isso aqui É um reator, sei lá E agora é só a gente sair da fase Porém Esse reator Ele é feito de ferro Então quando a gente passar pelo detector de metal lá Ele vai Detectar Porém a gente já vai ter dado fuga, né? Se todos os objetivos da fase Tiverem sido cumpridos Se não for É... Os caras vão te descobrir Então é melhor que você certifique-se que Você já fez todos os objetivos da fase E agora é só a gente voltar lá Para o último andar, né? Para a gente dar o fora daqui Ok, então ele fugiu de carro aí E a missão foi cumprida Se eu só tivesse 50 deles no Vietnã Ele ainda seria fresco Eu acho que o seu nariz É muito parecido como o meu Um velho bonitinho Isso poderia ser assim, Franz Sua genética é derivada do DNA de todos aqui Todos nós E então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E vamos ficando por aqui E até mais Tchau